Olá amiguinhos, aqui é a Dani B. Queen e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu decorei a minha casa pequena A primeira casinha que eu recebi grátis aqui no Club Roblox Ficou linda pessoal, vem comigo que eu vou ensinar vocês como que eu decorei essa casa Então essa minha casa pequena está muito linda, olha a entrada da casa E olha aqui como eu decorei, então dessa parte da casa eu coloquei outra cor de parede E como eu fiz, olha aqui, são paredes que eu coloquei Aqui não, aqui é a mesma cor de lá porque é o papel de parede do jogo Mas aqui eu coloquei parede e coloquei essas coisas em volta da porta, gente Que é uma dessa estrutura aqui, média dos lados e a pequena, essa pequena em cima Nas portas, tá vendo? Eu coloquei nas portas e olha como ficou lindo Olha só, coloquei aqui, coloquei a roma aqui Essa também é uma parede que eu coloquei, pessoal Vocês podem ver, pra ficar da mesma cor do teto E olha que lindo, também coloquei uma parede aqui Olha que bonito, gente Que legal, verdade? Gostei muito Ficou muito lindo Olha aí como ficou a entrada da casa Coloquei um móvel aqui E eu podia colocar aqui uma coisa de peixes Bem aqui no meio E ficaria legal Deixa eu ver, parece que não tem muito espaço Ok Assim Um pouco cheinho Tá vendo? Quedou bem legal O que mais? Aqui é a sala É uma casa bem pequenininha E também, isso também é uma parede Tá vendo? Isso é uma parede Todas são paredes e portas que eu coloquei Eu coloquei uma foto lá E aqui eu coloquei uma janela Tá vendo? E o móvel esse do quarto Eu coloquei aqui Na frente da janela Então aqui é a cozinha Olha como tá Eu fiz quando não tinha móveis novos ainda Então essa parte aqui Eu poderia ter colocado o que é novo Estou aqui Tá vendo? Que ficaria legal Em cima da cozinha Um pouquinho mais pra cá Tá vendo? Que ficaria legal E aqui eu posso colocar atrás Deixa eu subir aqui O móvel este E vai ficar Deixa eu ver se eu posso colocar ele aqui Ou se vai ter que chegar Os outros um pouquinho mais pra lá Pra poder caber Deixa eu ver Talvez eu tenho que chegar Isso mais pra cá Pra poder caber este E aqui Tá vendo? Aí ficou assim Agora do outro lado Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou pegar outro móvel deste Aqui da cozinha Este móvel Eu coloquei este aqui Vou colocar ele aqui Virar ele de volta assim Não vai servir Porque tem que estar um pouquinho mais pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver Não entra Ok Ó, entrou Tá vendo? E agora eu vou pintar ele de branco Todo branco Ok Arrumado a cozinha Este aqui eu vou pintar ele De um coro claro Este color de abaixo Eu vou deixar negro Deixa eu ver Este negro E este branco Não, como um cinzinha E assim ficou Legal, verdade? Então, a cozinha Então quando eu fiz esta cozinha Eu não tinha isto ainda Ó, gente Desculpa aí Tem uns cachorrinhos loucos Aqui do lado Que não para de latir Então ficou bem legal Esta parte aqui também Eu posso arrumar Fazendo isso Mais pra frente Assim E colocando outro Aqui Assim Assim Tá vendo? Eu pinto ele branco E fica legal Arrumou Ok Este também é branco Todos são brancos E ficou legal Verdade? Olha aí Está a cozinha Então esta é a cozinha O chão Eu coloquei aquela parte Que eu mostro pra vocês Sempre que eu uso Não Aqui na cozinha não Estrutura Esta parte aqui Eu coloquei de dois Então só tem aqui Esta parte Está vendo? Eu coloquei esta Tem esta também E coloquei uma completando Aliás Não Eu usei todas estas Desculpa Eu coloquei do tamanho Que eu quero E como ficou? Legalzinho Eu gostei Está vendo? Aí está E a cor Também gostei Coloquei umas plantinhas Aqui do lado E é uma cozinha Bem pequenininha Ok Aqui a sala Também é pequenininha Com a luz lá em cima Estes são paredes Que eu coloquei E aqui gente Era tudo aberto Entendeu? Tudo aberto Então eu coloquei paredes Está vendo? Eu coloquei paredes Até completar tudinho E ficou bem legal Ok? Eu vou mostrar meu quarto Este é meu quarto O berço foi no mesmo estilo Que eu fiz na casa de árvore Ok? Eu fiz uma abertura Coloquei o berço adentro Assim E aqui é o meu armário de roupa Que nunca fica fechado Aqui eu coloquei a banheira do bebê Um quadro Está vendo? E eu coloquei essa estrutura aqui De fazer parede Ou no chão Um tamanho médio E coloquei a cama em cima São duas do tamanho médio Entendeu? Aí a cama Eu posso deitar Dormir Ok? Coloquei o quadro Não? Aqui Ficou bem legal Aqui eu coloquei A chaminé E a parede eu coloquei De color negra Como um do lado e do outro Dá um look assim Mais moderno Com janelas atrás Vê? Aí estão Janelas São duas janelas Um do lado Outra do outro E tem uma ventiladora Em cima Está vendo? E aqui Eu fiz o banheiro Assim é Olha aí Que legal ficou Eu construí o banheiro Esse papel de parede de jogo Ok? O vaso Então aqui eu construí duas Coloquei uma parede aqui Uma parede aqui E a porta Não Esse não tem porta Esse é o chuveiro Então eu coloquei o chuveiro E duas paredes entre o chuveiro Entendeu? E no chuveiro Na parede do chuveiro Eu coloquei esse papel De... Deixa eu ver se eu mostro melhor pra vocês Eu coloquei esse papel de foto Que é de... Como se fosse tijolinho Tá vendo? Então eu posso clicar aqui E tomar banho E esses são... São fotos Que eu coloquei São a grande Que eu coloquei Que parece tijolinho Tá vendo? E ficou legal E eu coloquei uma parede De um lado E outra do outro Você pode ver melhor aqui É uma parede Essa é uma parede Parede Tá vendo? E parede Eu coloquei o chuveiro no meio E coloquei ele mais pra dentro da parede Pra eu poder ver a foto Que eu coloquei aqui E aqui eu fiz a mesma coisa Pra colocar a lavadora E a secadora Tá vendo? Então é assim E uma janela do fundo E essa porta nunca fica fechada Tá vendo? Assim é E assim ficou o banheiro Vocês podem ver melhor de fora Deixa eu ver Assim Olha aqui como ficou Legal, verdade? Aqui é o chuveiro E aqui é a lavadora É a secadora E essa porta nunca fica fechada Mas tá bem Tentei E aqui é o lugar de lavar as mãos Sim O vaso Ih, a menina tá lá em cima Que isso? Ok, pra alguma coisa Serviu essas coisas em volta da porta Essa é a sala Aqui Legal Essa é a cozinha Também gostei muito de como ficou Muito legal E agora eu vou mostrar pra vocês A outra parte A última parte da casa Agora eu vou mostrar pra vocês A última parte da casa Que é o quarto Da bebê Ok, vamos lá Então aqui é o quarto Da meninas Das meninas Então são duas Eu coloquei o papel de parede do jogo mesmo Que eu gosto Ficou bonitinho Eu coloquei tapete no chão Aqui eu coloquei dois móveis E coloquei uma dessa moldura Estrutura Dessa daqui Estrutura Eu coloquei a pequena Esta Aqui no meio Tá vendo? Pra poder fazer de conta Que é uma mesa de computadora E eu coloquei a cadeirinha aqui Entendendo? Então eu poderia colocar uma coisa de computadora aqui Quer ver? Eletrônicos Eu vi na casa de alguém E brilhava muito Estava muito interessante Era isto Ui, que caros é esse Menino do céu Eu podia colocar isso aqui Do ladinho Assim E chegar a computadora Mais pra cá Assim Colocar esses mais pra cá Do ladinho E você pode mudar de cor Como é rosa o quarto Pois Ficaria legal De cozinha Não Ficaria legal de cor branca Deixa eu ver Não Rosinha rosa clarinho Assim Ok E o computador também Eu posso mudar de cor Como rosinha Ok Aí foi Eu coloquei a computadora aí Ela muda de cor, gente Olha que legal Ela muda de cor Olha Vai mudando de cor Que legal, verdade? Então aqui é o quarto Eu coloquei a mesa aqui Pra fazer de conta Uma computadora Aqui Coloquei a televisão Aqui Com a decoração E Deixa eu ver Aqui em cima Eu poderia colocar Esse de eletrônicos Também Essas Lentes Eu podia colocar Ela aqui em cima Deixa eu ver Aqui Ficaria legal Guardadinha lá Tudo organizadinho Nessa casa Verdade? Uma coisa que a casa A gente tá organizada assim Então Aqui ficou Eu coloquei uma bonequinha Coloquei isso Luzinha Coisa pra brincar de boneca Casinha de boneca Fiz uma beliche Igual eu fiz na outra casa Só que com direções ao contrário Tá vendo? Por exemplo Essa tem essa direção E essa tem essa direção São direções ao contrário E assim eu fiz a cama Então pode dormir Então uma dorme pra essa direção E a outra dorme pra outra direção Então são direções A menina doitou comigo São direções ao contrário A tatara doitou comigo Ok Aqui eu coloquei a coisa Do meu pet Porque sempre tá buscando Um lugar pra subir E aqui a luzinha E o quadro E a tatara tentando Passar pelas escadas Né? É bem inteligente Ok Então assim ficou O quarto da minha bebê Deixa eu aprender a luz Ficou muito linda Verdade? Adorei Muito lindo Então amiguito Eu arrumei o quarto do bebê Olá tatara Eu transformei seu quarto Num quarto de menino E agora o que? Eu não acho que ela importa Pessoal Vamos lá Tatara vem Vamos ver seu quarto Que agora é um quarto de menino Algumas pessoas perguntaram Pode fazer um quarto de menino? Então É a mesma coisa pessoal É só vocês pegarem a mesma ideia E mudar as cores Entendeu? Eu coloquei aqui Outra foto Little Man Cave A caverna do meu homem pequeno É do hominho pequeno Aí eu coloquei aqui Outras fotos Tá vendo? Que eu peguei na internet Eu vou colocar o número das fotos Na descrição deste vídeo Ok? Na descrição deste vídeo Eu vou colocar o número das fotos Que eu tenho aqui na casa Mas isso aí É a mesma ideia Tá vendo? A mesma ideia Só mudar as cores Claro que pra menina Eu acho que quarto de menina É mais bonito Né? Mas tá bem É só mudar as cores Pessoal E vocês vão ter um quarto De menino ou de menina Mudar as cores E colocar outras coisas Como tinha uma coisa de maquiagem aqui Eu coloquei um violão Uma coisa de pintar Tá vendo? Só ir mudando um pouco O que tem no quarto Tirei as bonequinhas Mudei as cores A computadora Da parede Da parede Dos quadros Tá vendo? Só dar uma mudadinha Pra vocês pegarem E ter outro tipo de decoração Mas é isso aí pessoal Até a luz eu mudei Tá vendo? Eu coloquei a azulzinha Tá um pouco tortinha Né? E ficou assim Um quarto pra menina Se fosse pra bebê Eu colocaria aqui Um bercinho E mudaria os quartos Mais infantil Né? Como esse daqui Também é um pouco infantil Mas não tanto Mas é só mudar Os desenhos O quadro E os desenho a cor Ok? A menina fechou a casa inteira Gente Que que é isso? De repente eu saio do quarto Estou no escuro Que que é isso menina? Por que que você fechou Apagou a luz da casa inteira? Uau! Essa menina é demais Ela simplesmente vai Apagar todas as luzes Ela fecha todas as coisas Porque ela quer dormir E a luz da casa inteira Sabe? Atrapalha ela dormir É isso aí pessoal Ela abre a coxina Desde lá Ela abre aqui É verdade Né? Que menina incrível Ok pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Se vocês gostaram desse vídeo E a gente se vê No próximo vídeo A próxima casinha Que eu vou decorar Vai ser a casa de O berçário pessoal Eu tô ainda pensando Que se eu coloco Uma casa Ou se eu faço um berçário Deixa um comentário aí abaixo Que vocês querem Uma casa Ou uma creche E eu vou Fazer o melhor que eu posso Deixa um like Se inscreve no canal A gente se vê no próximo vídeo Bye bye Tchau 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 Tchau